Camarinha Store Shopping Porto, olha aqui os contatos Gente, olha esse lançamento dele aqui, que lindo esse conjunto Um suede R$45,00 o conjunto E tem em preto também Em preto é tecido crepe E aqui o suede, que parece camurça, né? Maravilhoso Olha que conjunto lindo R$45,00, gente Aí ele vai ter esse aqui de R$35,00 Que é um top super lindo Olha como é lá em cima o top E a saia mais comprida Com uma aberturinha na frente Um vestido de R$35,00 Olha que lindo esse vestido Que é esse branco aqui da modelo R$35,00 Esse outro vestido de R$45,00 É um vestido, parece um conjunto Mas ele tem uma telinha aqui na barriga Emendando a saia com o top Olha aqui a telinha Tem bojo Ele é cruzadinho em cima Fazendo aquela gota E ele desce Com um detalhe Olha o detalhe aqui do lado da saia Detalhe de renda Renda, não sei o nome dessa saia Desse tipo de renda aqui Mas ele tem um detalhe Que é esse detalhe aqui, olha Na modelo, tá vendo? Na foto E esse vestido aqui tá em oferta Esse com dourado Branco com dourado R$25,00 Olha que coisa mais linda de vestido Com bala choker E tem preto com dourado também Olha a bola choker Atrás ele é Deixa eu ver como ele é atrás Deixa eu abrir Olha atrás como que ele é Tá vendo? Ele tem os botõezinhos Ai que gracinha Deu pra entender os botõezinhos? Aqui Olha que gracinha Baguncei a banca do Renato Aqui E esse daqui Que tá R$35,00 Ele tá R$35,00 Esse aqui, né? Você marcou R$35,00? Esse é R$35,00 também? R$45,00? Ah, tá Tá aqui Tá marcado aqui Esse é R$45,00 Olha como que ele é lindo Maravilhoso Esse vestido Olha só como que ele é A gente tem aquela cauda de tule Atrás R$45,00 Ó Até os pés Essa cauda E ele é a bala de pepe Aí ele vai ter esse conjunto estampado R$35,00 Que tem várias cores E um vestido Que tá super Em oferta R$20,00 Esse vestido lindo aqui Ó De viscolaicra E várias cores Também Ele tem manguinha Esse aqui é de fundo preto Mas tem fundo azul Tem fundo rosa Tem salmão Tá Então R$20,00 Esse vestido de manguinha R$35,00 Conjunto Também Tem várias Estampas Tem todo preto Estampas super coloridas Certo Esse daqui Como que ele é atrás? Normal? Ele é fechado Fechado Tá Então esse aqui é um vestido Assim Mais discreto De manga R$20,00 Olha gente Tem bastante Vem aproveitar aqui Vestido longo Por R$20,00 Aproveita aqui Conjunto R$35,00 Esse conjunto Ele é esse daqui Da foto Tem um babado Aqui do lado Olha só A saia dele Tem um babadinho Tá vendo? Acompanha a lateral Toda da saia Esse babado Esse é o de R$35,00 E ele tem uma amarração aqui na cintura E o top Ó O top cruza Nas costas Tá? E esse incrível Maravilhoso aqui E o lançamento Aqui de suede Que tá R$45,00 Muito lindo Olha só gente Que lindo E vai ter em preto também Certo? Esse aqui Tem na cor vinho também Olha só E esse daqui Tem na cor branca Branca? Quer dizer Como a modelo Tá vestido aqui Esse aqui Também tem na cor branca Ó Ah Ele é um pouquinho diferente Um pouquinho diferente A renda é diferente É Só a renda Né? Só a renda Só a renda O restante é igual É igual O modelo é igual Só a renda Ai que lindo Olha Então vai ter em branco também Ai eu amei esse aqui também Viu? Que coisa linda Coloca ele aí Pra gente ver Esse tá R$20,00? R$20,00 R$25,00 R$25,00 Ah é R$25,00 R$25,00 R$20,00 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 Esse é R$25,00 Olha que lindo Gente Maravilhoso Então R$25,00 R$45,00 R$35,00 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 R$45,00 R$45,00 Certo gente? Então é isso Beijos Até o próximo